Os caras criaram um aplicativo, esse aqui, mostra aqui, detector de corrupção, esse aqui ó, esse, detector de corrupção, opa, aqui, tá vendo ele aqui? Eu vou apertar aqui. É muito simples você identificar um político corrupto. Por exemplo, eu vou jogar aqui, deixa eu ver se é aquele espírito, Marcos, vou falar da minha classe, tá? Feliciano. Agora, será que esse cara deve? Né? Muito evangélico votou nesse cara? Vamos ver se ele deve agora. Né? Vamos ver se ele deve agora. Aqui ó, cliquei no aplicativo, vai aqui, detectar agora. Vamos lá. Aí você bate a foto do abençoado. Vamos ver se esse cara cometeu algum crime? Vamos lá. Aí. Vamos lá, mostra aqui. Vamos ler o que tá escrito. Pastor Marcos Feliciano, Partido Social Cristão, deputado e tal. Inquérito número 3646-2013. É alvo do inquérito que apura irregularidades na contratação de cinco pastores da Igreja Catedral do Avivamento, fundada pelo parlamentar. De acordo com a denúncia, os pastores foram contratados pelo seu gabinete, mas não estariam cumprindo o expediente. Dá só uma olhada aqui. Assim é fácil abrir igreja, colocar os caras com o salário do gabinete, né irmão? Ganha ou não? Você vai trabalhar na igreja, vou colocar você com o meu assessor em Brasília pra você ganhar o salário. Quem vai pagar o teu salário de trabalho na igreja? Não vai ser igreja. Vai ser o povo. Tá aí. Outro safado. Eu já conheço ele já, já pregou na minha igreja, expulsei da minha igreja lá em Campinas. Certo? Tá aí, decepção. Só em você tá andando com o Michel Temer, apoiando ele, defendendo ele, você, Marcelo Aguiar, Partido Social Cristão. Toda essa bancada evangélica hoje tá corrompida. Então pra mim nenhum presta mais. Tá na hora de trocar. Esse aí já deu o que tinha pra dar. Tchau, tchau.